Bom dia, gente! Mais uma semana começando no Diário da Tieta. Hoje é segunda-feira, dia 22 de julho, Maria Clara ao fundo, como sempre, né? E já preparei o meu café da manhã. Hoje tá bem simples porque eu preciso de fazer compras. Então meu pão integral acabou, então não vai ter minha torradinha hoje. Então eu vou tomar o meu café amargo que eu acabei de passar e vou comer seis biscoitinhos de água e sal. Vou comer aqui, vou partir aqui. Seis biscoitinhos. Ih, tá difícil, hein? Enfim, vou comer seis biscoitinhos de água e sal. O meu café amargo vai ser o café da manhã de hoje pra gente começar mais uma semana juntas, tá? Você daí, eu daqui, em busca da nossa meta, em busca do nosso foco, sem desanimar e sem desistir, tá bom? Então é isso, bom dia, vamos começar mais uma segunda-feira. Hora do lanche da tarde. Eu estou com uma fome que eu estou até azul, gente. Tanta fome. Hoje, como vocês sabem, segunda-feira é dia de faxina. Então eu faxinei minha casa inteira, 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 inteira. Depois que eu faxinei minha casa, eu fiquei trabalhando no computador, editando vídeo, respondendo e-mail. Então eu tô morrendo de fome. Agora são quatro e meia da tarde e eu vou comer, adivinha, hein? Ah, adivinha aí o quê? Aham! Torradinhas de pão integral. Ó, já estão no ponto fazendo croque-croque. Gente, quem mais ama esse croque-croque? Isso aqui é viciante, sabe? Muito bom. Ó, tô precisando de limpar a minha misteira. Eu uso tanto que fica com muito farelinho de pão. Vou desligar aqui pra eu deixar esfriando, depois guardar. Mas, ó, meu lanchinho, então, vai ser duas fatias de pão integral e o meu cafezinho preto. Hoje eu não fiz receitinha com banana nem nada, porque eu não tive tempo, gente. Fui limpar a minha casa. Então hoje vai ser o pãozinho mesmo, tá? E tão friozinho, tão café quentinho, com uma torradinha quentinha, vai muito bem. Então o lanche da tarde de hoje, torradinha que eu tanto amo. Meu croque-croque favorito. Janto de hoje, gente, ó, três colheres de arroz, uma concha de feijão, dois pedacinhos de carne de panela e saladona pra completar a refeição, tá bom? Então essa vai ser a nossa janta de hoje. Bom dia, gente, começando a nossa terça-feira. Maria, como sempre. E hoje o meu café da manhã é tapioca de ovo com orégano. Aquela de sempre. E o meu cafezinho preto sempre também, tá? Bom dia, Maria. É isso. Bom dia, Radar. Bom dia. Ontem eu dei um coração pra mamãe, aí ela colou no celular. Isso mesmo. Então bom dia, terça-feira. Almoço de hoje, gente, eu coloquei duas colheres de arroz, uma colher de batatinha, salada de tomate com o face, uma concha de feijão e um ovo cozido. Vai ser o meu almoço de hoje. Bom, gente, o lanche da tarde de hoje foi bom e coitado. Pois é. A gente foi fazer compra, aí a Radar já comprou um salgadinho de besteirinha e esses trouxinhos aqui, ó, que chama teens, né? É uns... Deixa eu pegar o pacotinho pra vocês verem, peraí. Olha o pacotinho, Radar. Ó, tudo aqui, tá vendo? Daí eu comi um pouquinho de pipoca e comi, ó, uns cinco desse daqui, gente. Então, vou sair da dieta agora à tarde porque boicotei o meu café da tarde, mas sem problema, foi só um pouquinho. Nem foi tanta caloria assim a mais. Agora eu vou guardar minhas compras que eu fiz. Hum, eu vou descansar. E depois eu mostro meu jantar pra vocês, tá bom? Bom dia, gente, começando nossa quarta-feira. Quer dizer, hoje é quarta ou hoje é quinta? Começando nossa quarta-feira. A pessoa tá tão louca que esqueceu até os dias da semana. E já preparei aqui o nosso café da manhã. Hoje a mesa tá bem bonita, todo mundo vai tomar café junto. Ai, tá todo mundo de férias, né? E vou mostrar aqui o meu café da manhã pra vocês, ó. Na mesa tem isso daqui, né? Mas eu vou comer, ó, uma fatia de queijo Minas e um pedacinho de bolo de cenoura, tá? Vai ser o meu café da manhã de hoje e um pouquinho de café preto amargo. Então, bora começar o nosso dia. Bom dia, quarta-feira. Gente do céu, meu dia hoje foi uma loucura. Hoje eu corri muito, tive que levar a radaça pra acabar de fazer o canal no dente. Depois fui fazer umas compras de roupa que ela tava precisando. Cheguei aqui 15 pra uma, tive cliente uma hora. Aí só almocei correndo, correndo mesmo. Nem gravei o almoço pra vocês porque não deu tempo. Meu marido que fez almoço, ele fez arroz, feijão e batatinha. Foi isso que eu comi no almoço só. E aí comi correndo e já subi correndo de novo pro salão. Aí não deu tempo de fazer meu bolinho fit nem nada. Aí chegou lá no salão, fiquei com fome na tarde, né, pro café da tarde. Aí eu fui lá na verdade e comprei aqueles biscoitinhos integrais que eu mostrei pra vocês. Vocês viram? Compre a granel, uma delícia, biscoito integral. Só que feito em casa mesmo, sabe? Aí comi aquilo, era por volta de 3 e meia mais ou menos. Cheguei, não comi nada. Aí fiquei correndo até agora, arrumando as coisas aqui em casa. Dei banho nas meninas. Agora são 8 da noite e não vai ter janta hoje. Então eu tô preparando um lanche aqui. Eu vou fazer um lanche bem rápido. Aqui é o quê? Tapioca, gente. Tô fazendo tapioca de queijo com presunto. E vai ser a minha janta de hoje. Ó, tapioca de queijo com presunto, gente. Porque na correria tem que ser coisa o quê? Prática, né? Então eu vou acabar de fazer aqui e mostro pra vocês, tá? Pronto, ó, gente. Tapioca pronta. Fiz ela com duas colheres de sopa de tapioca. E, ó, uma fatia de presunto e uma fatia de queijo mussarela, tá? Então essa vai ser a minha janta de hoje. Rápida, prática, gostosa. E também tá dentro da rede caça alimentar. Claro que é melhor comer uma salada, um jantar. Mas hoje não é na pressa, então não tem problema. Tapioca vai no lugar do carboidrato. E tranquilo, presunto é mussarela, tá? Vou tomar isso aqui com cafezinho. E vai ser a minha janta de hoje. Não, mãe, não. Bom dia, flores do dia. Bom dia, gente. Sabe aquele dia que você acorda desanimada, que você não quer levantar, quer ficar quietinha? Pois é. É nesse dia que você tem que levantar mesmo, criar ânimo, fazer um café bem gostoso, preparar um almoço bem gostoso, cuidar da sua casa, se cuidar pra mandar esse desânimo pra longe, pra não te atrapalhar, tá? Então se você acordou assim, já muda aí, já muda, sabe? Levanta da onde você estiver agora, já bota um sorriso no rosto e começa a fazer tudo na sua casa pra esse desânimo não acabar com essa alegria, tá? Porque aí você fica desanimada com a dieta, você fica desanimada com a casa, você fica desanimada com tudo. E não podemos deixar a peteca cair, tá? Então se anima aí. Bom, eu vou levantar agora, vou preparar o meu café. Já já eu vou mostrar pra vocês hoje o que vai ser o meu café da manhã, porque eu estou morrendo de fome. Novidade, né? É a Fran de manhã com fome. De manhã eu acordo com um buraco negro no estômago com muita fome e me dá alegria me ver o cafezinho fresco e preparar a minha mesa do café da manhã. É a refeição que eu mais gosto de preparar. É o meu café da manhã, porque aí se o café da manhã for bem, o dia vai ser bem, graças a Deus, né? Então bora levantar, bora arrumar o café. Então levanta aí, faz seu café bem gostoso também, tá bom? Então bora lá. O café da manhã de hoje vai ser uma fatia de pão integral, duas fatias de queijo Minas e o meu café preto de sempre, tá? Então bom dia, quinta-feira. Almoço de hoje, três colheres de arroz, uma concha de feijão, aqui tem carne moída com molho, coloquei pimentão, cebola, alho e aqui tem saladona crua, tem beterraba, cenoura e alface, aqui tem mais, ó. Então bora almoçar o nosso almoço de quinta-feira. A janta de hoje, gente, vai ser idêntica ao almoço. Eu coloquei duas colheres de arroz, uma concha de feijão, carne aqui, carne moída e um pouquinho de salada. Hoje eu não tô bem, minha cabeça tá doendo muito, não sei se é cansaço. Vou comer isso aqui pra ver se melhora, porque até o meu sono tá engolhado. Eu vou jantar pra ver se melhora. Então é isso. Bom dia, gente. Lembra que eu até a noite falei que não tava bem, que tava com... sentindo um enjoo, né? Cabeça doendo, de barriga. Aí eu jantei aquela hora e deitei. Não tava me sentindo bem. Aí amanheci hoje, não tô bem mesmo, gente. Nossa, minhas vidas tão embaçadas. Minha cabeça tá explodindo. A barriga tá doendo muito. Não sei o que foi, não comi nada diferente. Não sei o que é, mas não tô bem. Aí agora o almoço tá lá fazendo um café, pra me tomar, pra ver se melhora um pouco o estômago, né? Detesto passar mal, gente. Nossa. É muito ruim. Principalmente quando você não sabe o que que é, né? Mas é isso. Bom dia. Sexta-feira. Tá com preguiça, né? Bom, gente. Aqui, ó. Duas fatias de ponte grau. Café preto com amor passou. Vou tomar pra ver se eu melhoro um pouquinho. Então esse vai ser o café de sexta-feira, tá? Hoje, gente, coloquei duas colheres de sopa de arroz e repolho refogadinho. Essa é a janta de hoje, tá? Tchau, tchau, tchau.